Bom, olha só, como todos nós sabemos, já foi aí com Mint, já foi finalizado os 3.000 Mint de patch no Pixel. Então, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar pra vocês agora os benefícios que são esses patch, o que eles fazem realmente, quais são as vantagens que a gente vai ter se a gente ficar com esse patch aqui, caso você não venha vender cada um deles. E seguindo mais pra frente, uma parte bem mais interessante também nesse vídeo aqui, é que se você ainda está em cápsula, ainda não criou o seu patch, vou compartilhar as melhores porções que você pode fazer aqui, porque é aqui que está o mistério dentro pra você fazer o seu patch aí, então se liga nisso daqui, porque as porções é que vai deixar o seu patch robusto mais valioso ainda. Então, seguindo aqui comigo, vou compartilhar sobre tudo o que aconteceu também, uma breve resumindo aqui, e mais algumas coisas aí pra você estar sabendo sobre tudo sobre o patch, que sei que tivemos aí um imprevisto, que todos tinham que ter a chave aí pra ter acesso à porta dos correios ali, aquela sala, teve aquelas coisas todas, mas foi assim, pegou todo mundo de surpresa, então a gente não pôde fazer mais nada. Então, fica aqui comigo se você quer aprender mais e conhecer mais sobre esses patch aqui, que a gente agora vai usar daqui pra frente. Bom, então antes de começar, eu quero mostrar aqui pra vocês, que foi o seguinte, quando foi ontem que lançou os mint dos patch aqui, teve maior pop-prima, maior coisa, teve maior gargalo no servidor, foi muita luta, muita dificuldade pra todos nós que conseguimos mintar o patch, né, porque simplesmente, na minha vez, na minha oportunidade, eu não tive a chance logo de primeira pra vir aqui na sala, eu tenho, eu tinha a chave, eu tenho, né, no caso, e aí, então, eu tive que acessar no celular, depois fui pro computador, voltei pro celular, tava dando aquele lag infinito na tela, sabe, e a gente não conseguia, eu não conseguia entrar dentro do jogo, sabendo que já tinha muitas pessoas já dentro do jogo, já fazendo o seu mint do patch. E aí, então, foi no momento que eu tive que ligar o meu VPN, que eu uso aqui, e aí, então, eu consegui colocar numa rede aí, e eu consegui entrar dentro do pixel e consegui fazer o meu mint. Mas, olha só, já te garanto que foi muito congestionado, não foi fácil mesmo. Então, sabendo de tudo esse resumo aqui que teve de ontem aqui, nós tivemos aqui agora o seguinte, eu consegui mintar, fiz o meu mint, né, meu patch, consegui pegar ele aqui, e agora, essa foto aqui que vocês estão vendo aqui, é justamente o meu patch que eu mintei, que eu criei ele, e eu quero compartilhar agora um pouco sobre os benefícios de cada um desses patches, todos os patches que pegaram aí, que vocês conseguiram mintar, ou não, se você ainda vai conseguir imitar, porque daqui a alguns meses, quem não mitou, cara, quem não mitou, vai conseguir imitar novamente. Então, já fica ciente aí, beleza? Mas eu quero compartilhar com vocês, que quando você imita, ele vem em cápsula, né? Aí, depois que você bota ali no laboratório, você consegue imitar ele aqui. Os benefícios dele, que eu quero compartilhar com vocês, se você tem seu patch aí, ou se você pretende ter daqui nos próximos meses, que vai vir mais para a netagem, é o seguinte, a primeira coisa importante que tem aqui, cara, é que você, quando tem esse patch aqui, você garante energia, certo? Então, aqui, quando você está com um patch, você pode visitar quantas lendes você quiser, e aí você não vai gastar energia. Então, isso daqui, cara, é um ponto muito bacana, muito legal, porque o Paul Kill que já economiza ali, o Paul Kill que já fica parado no jogo, ou off-sliding, então, já ajuda bastante. Então, você pode visitar muitas lendes, sua energia não vai gastar por causa do patch. Você também pode entrar em vários prédios dentro da Terra Vila, que também nos prédios também não vai gastar energia. Então, isso daqui é um ponto muito positivo, eu gostei muito dessa parte aqui, que o Paul Kill que gastava aqui, já economiza para que eu venha a ter mais possibilidade, mais energia aí. E um dos outros benefícios também, que eu queria falar aqui para vocês também, é que ele dá mais espaço nos seus itens de inventário, que é a bag, né? Então, você consegue ter mais itens com os patch, eles mesmo vão oferecer mais slots para você estar guardando os seus itens. Então, isso daqui também, ele é um ponto bem legal, bem interessante. Aí, aqui também, futuramente, não está disponível agora, mas nós já vimos falar nas lives do Lama, dos desenvolvedores, que também futuramente a gente vai ter combate PVP de patch contra outros patch. Não sei como é que vai funcionar isso daqui, mas provavelmente pode ser patch-patch de guild com guild, ou de play contra play, individualmente, ou então, sei lá, algum combate, alguma guerra assim de guild entre os patch. Não sei como vai funcionar, mas eu sei te afirmar que vem, eles falaram sobre o PVP. E o outro benefício também bom para você aí, é que também você pode também estar vendendo o seu patch no mercado. Se você comprou e adquiriu só ele, somente para querer o patch, para querer ganhar uma grana muito mais rápida, então você consegue vender, e é um benefício também, porque você comprou por 500 pixels, você vai triplicar o valor, ou quadriplicar por um preço muito mais alto, comparando com o preço de 500 pixels que você, a gente, mintou. Então, todos esses aqui que eu quero mostrar para vocês, então esses aqui, eles são os benefícios. Tem alguns outros benefícios que eu já vi por Alda, por fora, diz que quem tiver o patch de fogo, eu não sei de que que é, se vai vir lendo de fogo, eu não sei, isso daí já é os pessoal que já estão falando aí, não é informação oficial, certo? Então, eu não sei. A única coisa que eu sei desses benefícios, é esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês, beleza? Bom, sabendo dos benefícios, agora eu quero compartilhar para vocês, aqui a segunda parte, cara, que é como é que você consegue imitar, caso você tenha ainda o seu patch em cápsula. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que comprar um laboratório, tá? Esse laboratório aqui, você consegue comprar ele dentro da casa do patch, tendo a Kiko falando com esse NPC aqui, falando não, clica no balcão aqui, você consegue comprar ele por mil coins, você consegue fazer ele. Eu aconselho a você, que você não venha fazer o seu patch aqui, não faça seu patch nem nas outras lands que tiverem em NFT. Eu recomendo que você faça o seu patch dentro da sua vila principal, porque a segunda ID compartilhou no Discord e aconselhou que quem fez o mint que imitava o seu patch dentro das suas terras em NFT privada ou então na sua mini land. Eu não sei se isso vai incluir algum benefício, alguma bonificação, mas para prevenir, para já ficar tudo ciente padrão, então eu decidi criar dentro da minha própria land. Então eu comprei lá, botei aqui. Esse é um dos primeiros passos antes de você criar o NFT com a sua cápsula, beleza? Agora aqui a gente vai para um outro ponto que é interessante. Essa parte que eu quero mostrar para vocês é uma das partes muito mais importantes e fundamental para todos nós que agora vamos fazer a criação de patch. Quando você já compra o seu laboratório, isso daqui é que vai definir para vocês a força do seu patch, o speed do seu patch, que são as velocidades e a sorte que o seu patch vai conseguir. Entendeu? Então é através dessas porções aqui. Existem várias outras porções que você pode fazer. Existem as porções pequenas, existem as porções médias e existem as porções grandes. Então as porções grandes são esses aqui que são chamados Jumbo. Esses aqui são as porções grandes. Então a minha dica que eu passo para vocês não crie o seu patch com porção pequena, com porção média. Pegue as porções Jumbo que são as mais ricas, que são as mais fortes. Então se você quer que o seu patch seja mais robusto, tenha mais XP, tenha mais XP, não, tenha mais poder, tenha mais velocidade, mais sorte. Então use as porções Jumbo que são as mais fortes que tem. Sabendo então dessas porções aqui, essas porções já estão liberadas para você comprar diretamente no mercado, que é a opção melhor. E foi assim que eu fiz também. Mas você pode estar vindo aqui, cara, no laboratório aqui, você pode estar acrescentando aqui alguns ingredientes aqui. Os ingredientes para fazer essas porções Jumbo são o wax, que é aquelas wax da abelha, e também o cookie mix, tá? Então o wax e cookie mix você consegue fazer essas porções. Mas recomendo comprar logo no mercado direto, caso você tenha coin aí na sua conta. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, quando eu clico aqui no patch aqui, a gente consegue ver algumas informações, certo? Então aqui, então vocês estão vendo aqui nessas informações aqui, ó, nós temos aqui o poder. Então o meu patch, ele tem aqui o poder 43, certo? Eu tenho aqui um speed de 35, e aqui eu tenho aqui um long care sort de 31. Então é esse balanceamento aqui que a gente vai fazer na hora de a gente fazer as porções. Se eu tenho aqui, ó, o Jumbo String, que é a porção de poder, nós temos aqui o Jumbo Speed, que é a porção de speed, certo? E aqui também nós temos a porção Nuke, que é a porção da sorte. Então, aqui as combinações que vocês fazerem são as combinações que você vai definir para o seu patch. Então, como é que eu fiz? Aqui quando você pega aqui e coloca aqui na cápsula, dentro da cápsula vai ser liberado apenas para você colocar 30 porções. somente 30 porções. E aí você define, são 30 porções. Se você quiser fazer um balanceamento, você pode fazer o seguinte, você pode colocar 10 de força dentro do laboratório, aí depois coloca aqui mais 10 de speed, e você pode estar colocando aqui mais 10 aqui de Nuke, que é o de sorte, e você consegue balancear isso daí, cara. se você quer com que essas informações aqui venham a ser balanceadas aqui, essa aqui ó, força, speed e look. Então, você tem que fazer da forma correta. Eu fiz o seguinte, como que eu fiz? Eu vindo aqui, não sei nem se eu tenho meu bloco de nota aqui, deixa eu ver se está aberto. Olha só, aqui você pode colocar 10 de cada, 10 de porção, de cada uma você pode estar colocando as 10. Aqui, cara, como é que eu fiz? Eu coloquei o meu assim, eu coloquei o meu 16 de força, certo? E daí eu coloquei 7 de speed, de velocidade, e eu coloquei também 7 de sorte. Fazendo isso daqui, então, ele me deu essa equilibração aqui, conforme como eu queria, entendeu? Então, aqui eu queria mais força, e por isso que eu coloquei 6 de força, e fiquei com mais força, que deu 43, certo? E aqui, eu queria meio balanceado entre speed e sorte. E aqui saiu aqui speed de 35, e look de sorte aqui de 31. ou então aqui veio balanceado, mas eu foquei mais também foi no poder. Uma ressalva aqui para vocês, se vocês adquirirem mais poder, aqui nos índices, onde ele carrega aqui os índices, você consegue aí também ter mais espaço, conforme o poder deles. Se ele tiver menos poder, menos espaço vai vir. Se você adicionar mais poder, você vai ganhar mais espaço também. Como eu quero mostrar aqui para vocês, aqui ó, nessa imagem aqui, teve um rapaz que colocou bastante poder, e ele ganhou tudo isso daqui de espaço, cara. Então, se eu vim aqui, olha o poder dele aqui, que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, aqui de poder, ele tem 100 de poder, cara. Então, aqui ele ganhou bastante espaço aqui, ó, para guardar os seus índices, usar o patch. Então, aqui, speed, ele tem só 10, e aqui, look de sorte, ele tem 10 também. Mas o poder aqui que ele tem foi aqui bacana, que ele ganhou aqui tudo isso aqui de espaço. Então, aí você tem que saber se você quer balancear, se você quer ter mais poder, se você quer ter mais speed. Então, sabendo disso daqui, cara, você tem que ver aqui, observar as porções. Então, aqui tem as três porções diferentes, e aqui você vai colocar 30 porções dentro do laboratório. Então, sabendo disso, aí agora você já pode escolher e fazer um balanceamento, como é que você quer que o seu patch seja realmente. E aí, completando tudo isso daqui, cara, quando a sua cubadora estiver cheia, é só você clicar aqui, e vai aparecer a sua cápsula, aí você insere nele, você vai ter que esperar meia hora, aí você consegue imitar o seu patch. Quando você imita o seu patch, ele vai vir com fome, ele vai vir tudo bloqueado, quando você clicar nele aqui, não vai estar mostrando nada, vai estar zero aqui de energia aqui, zero por cento. Então, você vai ter que fazer o seguinte, você simplesmente, você vem aqui na sua, você tem que ter aqui logo, é, é, esse item aqui de ração, você já tem que alimentar ele aqui, você alimenta logo ele, e logo em seguida, você dá uma aguazinha para ele aqui, cara, dá umas duas águas aqui, duas rações, e aí, então, quando você olhar aqui para ele, ele vai estar frio e forte de novo aqui, conforme o meu acabou de ficar aqui, e pronto, cara, você já pode estar usando aí, o seu cachorrinho, o dog NFT, aqui. bom, e é isso daqui que eu queria trazer, compartilhar com vocês, agora eu queria só deixar, que vocês deixam aqui no comentário, cara, vocês estão vendo aqui o meu avatar, eu não sei nem o que eu fiz, cara, mas aqui o meu avatar, ele sumiu da minha, da minha coleção de NFT, aqui, ó, se eu venho aqui, cara, eu venho aqui, avatar NFT, e ele sumiu aqui, eu tinha uns NFT aqui, e eu não consegui ter mais, eu não sei o que está acontecendo, eu fui na minha OpenSeer, cara, mas ele está lá na minha carteira, ele não sumiu da minha carteira, então, ele está na minha carteira, então, aqui, eu não sei o que aconteceu, se você passou por isso, se você, é, conseguiu resolver, se você passou por esse problema, deixa aqui para mim, aqui nos comentários, para me ajudar, porque eu não consegui, colocar mais o meu NFT aqui, ó, foi isso que vocês estão vendo aqui, ó, cadê meu ninja, cadê meu ninja, então meu ninja, ele não está aqui, novamente, bom pessoal, então, é isso daqui, que eu queria mostrar para vocês, então, um forte abraço, espero que você tenha gostado, dos vídeos que eu estou trazendo aqui, para vocês, beleza, então aí, me acompanha, fica aqui comigo aqui, que tudo de novidade, a gente vai estar trazendo aqui, para vocês, para mim, tudo que eu vou fazendo aqui no jogo, vou estar trazendo vocês, que já me acompanham, que já me voltam, já voltam aqui, a assistir os meus vídeos, os meus conteúdos, então, boa jogatina, e luta atividade, então, falou, foi!